Doutor Luiz Alberto foi o nome anunciado aqui como candidato a vice-prefeito na chapa do prefeito Joãozinho. Eu sei que muita gente lhe espera nesse momento para dar aquele abraço, parabenizá-lo, mas como foi essa decisão entre o partido e a sua aceitação, doutor? Boa tarde, Gonçalves. Boa tarde aos seus telespectadores, posso dizer assim. Gonçalves, eu vejo com tranquilidade, com naturalidade a escolha, porque eu já sou um militante desse grupo e em outras oportunidades de entrevista que tive, eu cheguei a dizer que se não fosse ser vice, eu era saudado desse grupo, só era saudado desse projeto, porque eu sempre digo e repito, eu defendo aquilo que eu acredito e estou pronto para defender a gestão de Joãozinho, seja como colaborador, seja como candidato, pré-candidato, na verdade, a vice-prefeito ou qualquer outra posição. Eu estou pronto para somar, estou pronto para ajudar, como disse, sou um soldado do projeto, sou um soldado desse grupo político. Na sua vida, você é advogado, não é, doutor? Sou. Mas sonhou que um dia estaria na política? Gonçalves, eu sempre tive essa paixão pela política, mas assim, não esperava ainda ser candidato. Como você bem colocou, sou advogado, já vivo nessa parte de prestar serviços jurídicos, a prefeitos, a ex-prefeitos, a municípios, né, desde o início da minha trajetória como advogado, eu sou advogado especialista em direito público, com ênfase em gestão pública. Então, hoje, agora, juntou a fome com a vontade de comer. Eu nunca tinha tido a experiência de ser efetivamente candidato, mas me sinto pronto para colaborar e ajudar a Limoeiro, se Deus quiser, pelos próximos quatro anos, se for a vontade do povo. A gente lembra que quando vocês foram exonerados, era você e Limo, secretários municipais, foram exonerados juntos os dois. E a gente conversava numa entrevista na Cultura FM sobre essa exoneração, pensando no futuro. Então, entre você e Limo, a escolha foi feita pelo seu nome. Eu quero agradecer ao grupo, né, pela confiança, quero enaltecer também o nome do companheiro Limo, que é um homem de bem, um homem decente, uma pessoa que eu tenho um carinho grande, uma admiração grande, é uma pessoa que tem contribuído muito com a atual gestão e que está no grupo. Está no grupo para somar, está no grupo para ajudar e para colaborar no que for necessário e no que for suficiente, Gonçalves. Bom, a família também está lhe dando todo esse apoio. Ah, é, com certeza. Isso é um assunto que a gente conversa, né, dentro de casa, conversa com os nossos familiares. Graças a Deus, se a gente não tivesse o apoio dos meus pais, Maria Luísa, Luísa da Coxinha, como é conhecida aqui, de Ivanilson, Buresco, que é meu pai, da minha futura esposa, Bárbara, dos meus irmãos, André, Ana Carla, de minha sobrinha, Ana Luísa, Theo, de Fred, que é o meu cunhado, eu acho que não seria possível. Eu acho que a gente tem que começar primeiro de casa. E, graças a Deus, o apoio eu tenho em casa e tenho um apoio irrestrito, abraçando essa pré-candidatura e abraçando esse projeto. Boa sorte, doutor. Agradeço, Gonçalves, agradeço a atenção de sempre e a gente vai ter muitas outras oportunidades para a gente se encontrar aí. E, se Deus quiser, conseguir homologar essas candidaturas, fazer o registro e, a partir do momento certo, o prazo que a justiça eleitoral estabelecer como início da campanha, a gente poder colocar esse bloco na rua. E, se Deus quiser, fazer com que o povo julgue e que a gente tenha uma campanha limpa, que a gente tenha uma campanha tranquila e que a gente tenha uma campanha respeitosa. E esse, doutor Luiz Roberto, que é o candidato a vice-prefeito na chapa com o prefeito Joãozinho. O prefeito Joãozinho, que, nesse momento, concede algumas entrevistas e a gente aguarda exatamente ele aqui para que a gente possa conversar, nesse momento ao vivo, para a WebTV Notícia, que tem acompanhado a todas as convenções em Limoeiro. Ontem, acompanhamos a convenção da candidata já homologada, Rosé Jara Ramos, que tem como vice, Clóvinho. Vamos acompanhar de Marcelo Mota e a também de Orlando Jorge. O prefeito Joãozinho chega aqui, homologada para a sua reeleição aqui nessa convenção do PSB. E um nome bastante festejado. Primeiro, a gente fala sobre ele. A escolha do nome de Luiz Roberto como vice. É verdade. Luiz Roberto foi o nome que foi escolhido. Foi consenso entre todos os partidos que compram a Frente Popular de Limoeiro. É um nome que a gente já vinha pensando, que a gente já vinha conversando. E foi escolhido. E o consenso. O bom é isso. Não houve problema do ponto de vista... Do ponto de vista... Do ponto de vista de... De problemas internos com outros pré-candidatos, possíveis pré-candidatos. E o Milo Queiroz, que é um nome também de excelência, um nome muito querido, muito representativo para nós. E a gente, graças a Deus, enquanto outros candidatos têm que estar com problema de escolher o vice, a gente tem o vice sobrando. E escolhemos o Luiz Roberto em comum acordo com os outros partidos. Um jovem promissor na política, como também na sua profissão. E tem muito a contribuir com o Limoeiro, muito sério. Apesar de ser muito jovem, muito sério. E tenho certeza que fará o seu papel, porque é leal, ele é correto. Não é de traição. Não vou correr mais esse risco. Você citou as dificuldades, você enfrentou a pandemia, você enfrentou uma recessão muito grande. Teve uma primeira eleição que disse que você, inclusive, ficou devendo muito ela. Que as dificuldades eram grandes, João. O que você aguarda dessa segunda, já com a experiência desse primeiro mandato? Olha, a melhor faculdade que existe na vida é a faculdade da vida. A faculdade é de aprender convivendo com os problemas. Tivemos a oportunidade de governar Limoeiro durante esses três anos e nove meses. E com isso aprendemos muita coisa. Como você colocou, todas as dificuldades que nós vivenciamos. Nós hoje estamos prontos para viver problemas que não vão deixar de existir. Sempre vai ter problema. Nem sempre vai ter pandemia, logicamente. Nem sempre vai ter a perseguição que eu sofri nesses últimos tempos, nesses últimos anos. Então, devido a toda essa formação que a gente aprendeu com a vida, no dia a dia, estamos hoje muito mais preparados para fazer um grande mandato, para fazer um segundo mandato muito melhor do que foi esse, né? Corrigindo as falhas e com o vice que nós temos hoje, com a equipe que iremos montar, né? Temos condições de fazer uma grande gestão. Você tem uma complicação porque você é situação só. Os outros são oposição. E você é candidato no mandato. Então, você vai andar pisando em ovo, né, João? Não é, é verdade. A gente tem uma legislação aí que a gente tem que respeitar. Nós já preparamos para mandar, inclusive, para os secretários e para os nossos funcionários, o que pode e o que não pode ser feito nessa campanha. Temos na retaguarda aí um grupo que está nos apoiando do ponto de vista jurídico, de não comentar erro, de não comentar nenhuma falha. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente que está no mandato foi, para mim, uma nova experiência ser candidato no cargo de prefeito. As pessoas podem dizer que é muito mais fácil, mas é muito mais complicado, né? Porque a gente tem que dar o expediente, a gente tem que estar no nosso gabinete ou nas secretarias, né, fazendo o que o povo de Moeira espera. Mas vamos tirar isso de letra aí e vamos tentar fazer a campanha da forma mais bonita possível. Você decidiu por três vezes cancelar o evento que seria no termo, isso o rejeitou. O governo do senhor aqui? Foi. A gente primeiro marcou aquela data, que seria dia 7, só que depois chegou a notícia que o governador Paulo Câmara iria baixar um decreto permitindo que essa concentração pudesse ser de até 100 pessoas. Então, nós achamos por bem colocar a data para o dia 8, que é hoje. E marcamos na FACAL a parte burocrática e marcamos lá no Redentor a parte de discursos, tal, comunicamos ao quartório eleitoral. Mas, de Moeira, hoje passou por um momento de grande dificuldade, né, quando perdeu uma grande comerciante, uma pessoa muito querida, foi minha vizinha, minha amiga, de longas datas, sua filha, hoje é uma das pessoas que fazem parte da gestão e trabalha muito bem conosco e a gente achou por bem cancelar esse evento que seria lá no Redentor, né, e tentar fazer aqui. E o resultado é que também demorou muito, atrasou, né, mas tentando nos respeitar, esse no caso, o sepultamento da nossa amiga Amanda. Quero agradecer essa confiança que passa para nós da Web TV Notícias, a confiança da amizade e desejar boa sorte a vocês. Obrigado, Gonçalves, obrigado, Júnior Silva, né, obrigado a todos vocês que fazem um excelente trabalho, vocês são uma equipe, né, que tem um serviço prestado de qualidade em nosso município e não poderia estar de fora de um momento tão importante para que o povo de Limoeiro tome conhecimento do que está ocorrendo no campo da política. Aguardar agora a autorização da justiça eleitoral e começar a campanha. Se Deus assim permitir. Conversamos assim com o prefeito Joãozinho, agora candidato a prefeita Limoeiro à reeleição, homologado nessa convenção e hoje é tarde, quando mais cinco partidos seguem com ele para as eleições de 15 de novembro. A Web TV Notícias agradece a Joãozinho a confiança por estarmos aqui mais uma vez transmitindo esse evento e em qualquer momento que o evento interessar, nós estaremos com vocês. Os trabalhos técnicos de Júnior Silva e as reportagens de Gonçalves Figo. Boa tarde, um abraço a todos. Boa tarde, um abraço a todos.